Pai, pai, pede pro Moa contar pra gente a história do João Cândido e da Revolta da Chibata pro Tuiuti, por favor? Conta pra gente, Moa. Conto sim, Sofia. Nas águas da Guanabara Ainda o azul das araras Nascia o herói libertador Meu que louco do samba! Dá certo sim! É muita habilidade, meu povo! Canta! Canta, Tuiuti! Nas águas da Guanabara Ainda o azul de araras Nascia o herói libertador O lar com as ondas de prata Escondíamos por a Chibata Desde o tempo do cruel contra a gulm Eram navios de guerra sem paz As costas marcadas As lutando as varés O vento soprou a aventura Castigo e tortura no corão e no convés O herói libertador O mario de arara A casa grande não sustenta a tempo mais O mario de arara Pra salvar-me na verdade Lerê, lérê, mas o preto lutando pelo irmão Lerê, lere, e dizer nunca mais exc robição Lerê, lérê, lere, mas o preto lutando pelo irmão Lerê, lere, e dizer nunca mais excESCO Meu nego, meu nego A esquadra foi rendida E toda a gente como vida Teu amor e saudação Ação a nego, a anistia fez o flete, mas o palácio do caquete, referiu a traição. O luto dos sumeiros, a dor da antiga sal, o novo cativeiro, mas o mapa de cal, glória. Asso-me os despescadores, e enoja com suas flores, e o caixão do câncer, salve, o Almirão de Negros. Aqueira superfúrgica, a lua do nosso marido, vai subir, vai subir, vai subir. E volta o libertário do coração, o grato de João e Aldi, a cidade em toda ação. Desce o luto do todo e subir, o libertário do coração, o grato de João e Aldi, a cidade em toda ação. Nas águas da Guanabara, ainda o azul de araras, nascia um herói de cantor. O mar, fora as montas do canta, estampinha com todas as caras, e do tempo do céu contratando. Eram navios de guerra sem paz, as costas marcadas por tantas maréis. O vento sofrou a leitura, cacifra e cultura, no corão e no corão. O vento sofrou a leitura, cacifra e cultura, no corão. O vento sofrou a leitura, cacifra e cultura, cacifra e cultura, cacifra e cultura, cacifra e cultura, cacifra e cultura. O vento sofrou a leitura, cacifra e cultura, cacifra e cultura, cacifra e cultura, cacifra e cultura. O vento sofrou a leitura, cacifra e cultura, cacifra e cultura. É muita habilidade, meu povo!